O que é isso? As armas diferentes pra você usar É bem interessante e é um daqueles jogos que te deixa viciado E que ele é mega barato Então eu gosto de trazer isso no canal porque é democrático Qualquer um tem grana pra comprar esse jogo aqui Quer dizer, quase qualquer um Se você contar as moedas que tem em casa Aquela velha tática que eu já te ensinei Você vai descobrir 6 reais sim E daí dá pra comprar o jogo É que não dá pra você jogar na tela do computador e o jogo aparece né A parada é a seguinte Cada personagem faz uma coisa diferente Não vou ler todos, mas saiba que Esse aqui é o personagem normal Que você começa né, de resto começa tudo bloqueado E o que ela faz é você pode Rerrolar os upgrades todo turno Mas eu vou jogar, eu quero fechar Eu já fechei 3 vezes o jogo Tanto que eu tô com esse 2zinho Que foi essa menina que eu usei pra fechar Na minha última partida E eu queria fechar com essa aqui, a Rina Que é uma das mais fortes mano Ela tem uma habilidade que ela tem um dash É o único boneco que tem um dash E eu queria conseguir fechar com essa porra Desse grenade launcher Que é a arma mais forte que tem Só que ela te dá dano Se você chegar muito perto Então isso é meio ruim E eu acabei de descobrir também Na última vez que eu joguei Que existe essas runas Que você pode comprar pra deixar Eu não sei se é coisa nova que adicionaram Você pode deixar os seus carinhas melhorados né Eu não sabia disso Daí fica mais fácil de você fechar o jogo também Confirmar Vamos entrar aqui Sobre o que eu tô falando Se você apertar o mouse direito com ela Ela dá esse dash excelente E fica uma cópia ainda Que fica dando dano no mesmo lugar O que eu quero fazer Ai nossa Eu acho que eu fiz cagada hein Dependendo da habilidade que eu peguei Esse glifo É Eu fiz cagada Porque ele vai me dar dano também Eu queria fazer uma build que eu fico parado E como funcionaria isso? Isso aqui fica dando Ó Puta que pariu Eu vou ter que tirar esse glifo aí Calma aí Ai O foda é que não tem como eu desequipar ele Eu teria que comprar outra coisa pra desequipar Puta merda Deixa eu jogar uma rapidinha aqui vai Agora vai O grenade launcher Basicamente Ele é a arma que tem o maior dano do jogo Só que ele te dá dano de volta Como você viu E qualquer coisa que derive dele Também te dá dano de volta Então Por exemplo Tem uma habilidade que você pega Que o inimigo Quando morre pelo seu tiro Explode Em vários tirinhos pequenos Que dão 10% de dano É ruim isso Porque tu Mano Você vai pisando em tudo E só tem 3 de vida Você morre muito fácil O que eu quero fazer É uma build que eu fico parado No mesmo lugar O que ainda tá difícil Eu diria impossível Mas vai começar a ficar mais fácil Por exemplo Agora tem essa foice Que gira em volta de mim E dá o dano da minha arma Não só ela dá o dano da minha arma Como ela funciona como um summon Então qualquer coisa que eu pegar Que aumente o dano de summon Também vai aumentar o dano da foice E da faca E da minha sombra Eu posso ficar Tipo Usar a sombra Como uma coisa defensiva Não só pra ficar esquivando Mas tipo Pra ficar dentro do range dela Parado Os bichos tentando chegar em mim Eu O que é muito louco Isso aqui aumenta o dano do summon Em 40% Vai aumentar o dano De todas essas coisas Em 40% também O que não é necessário agora Pra falar a verdade Eu precisaria mais de mobilidade Do que disso Mas a ideia Dessa build aqui É mais Eu Não usar A minha arma E ficar parado Usando as coisas Que eu tenho Usando as melhorias Que eu pego né Será que eu pego o ovo do dragão Não Duas facas é bem melhor Fechei a árvore da faca Já da hora Isso foi bastante sorte Porque Não é certeza que vai vir Um upgrade Que evolui a coisa Que você já tem Não Pode ser que venha Mas pode ser que venha Só 10 rounds depois Tá ligado Isso é meio zoado Só que ao mesmo tempo É o que deixa o jogo legal Eu acho que eu vou aumentar A minha velocidade Será Eu não preciso de velocidade Gostaria de ter um pouco Mais de vida assim Sempre é útil Olha as faquinhas Arregaçando E é da hora Porque se eu pego Velocidade do sumo As faquinhas E a foice Também ficam mais rápidas Eu devia ter pego Aquele fantasminha Que ele te dá Velocidade do sumo Mas acho que mais pra frente Por enquanto Não importa tanto Eu quero pegar Uma habilidade Que é um olho Mas não tá aparecendo Pra mim Basicamente o que ela faz É todo mundo Que estiver perto de você Toma dano por segundo Isso é bem bom Eu vou pegar essa aqui Aumenta o dano Da bala Porque daí a faca E a foice Vão começar a dar mais dano E minha sombra também E minha bala também Que é importante Eu vou usar arma Em alguns momentos Só que é mais Pra matar boss Pra matar esses bichinhos Pequenos É... Não é muito interessante não Porque tem altas chances De eu acabar me batendo Com isso Ó, esse negócio Que eu falei Splinter Quando o inimigo morre Ele explode em três balas Se eu pegar isso Acabou meu jogo O que eu vou querer pegar aqui Mano? Lente mágica Meio inútil Pyromage Tipo assim É meio inútil Só que Não, não vou usar Eu vou pegar isso Só pra poder pegar O último negócio Que me dá Regeneração de vida Que também é bem bom Porque com essa build aqui Eu aguento pelo menos Até os dez minutos Do jeito que tá Tranquilo, velho Aqui, Glare É isso que eu quero Aumenta o seu range de visão E todos os inimigos Que tão no seu range de visão Tomam vinte e cinco de dano A cada dois segundos Conforme você vai Upgradando isso Vai ficando melhor, tá? Não parece tão bom assim Mas depois ele fica bom Tipo, não é excelente Claro, você tem que combar Com a foice Se liga Como eu vou destruir Esse carinha rápido aqui Pá, 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 pá Esse é o... Já foi Esse é o bondo Atira granadas Ele dá muito dano Isso é bem bom dela também Toda vez que... É a primeira skill Dessa menina Toda vez que ela Dá esse dodge Ela recupera Em cem por cento A munição Deixa eu pegar o Glare 2 Pra poder pegar o último Ele não vai ser usado agora Mas é só pra eu pegar O último mesmo Então se liga Atirei, atirei, atirei Quando é só carregar Eu só dou o passo pro lado E continuo atirando É... Mano, é muito roubado isso Com armas que demoram Pra atirar Tipo o lançador de granada, né? Sendo que eu nem quero usar a arma Tá ligado? Essa build nem precisa usar a arma O magnetismo é relativamente bom nessa build Esse é uma das coisas doidas Porque você recebe isso Que aumenta o seu range de visão, né? E consequentemente você dá dano Em gente que tá um pouco mais longe Daí eles tomam mais dano Antes de chegar em você Vou deixar a minha sombra lá Fazendo efeito É que depois desse dash Começa a ficar perigoso demais Porque tem monstro na tela inteira Se tu der um dash Tu não sabe muito bem a distância Que você vai dar a esse dash Então é fácil de você acabar caindo Do lado de um monstro E... Tomar eles Duplicar as balas Não é ruim Mas também não é bom, velho Vou pegar o Pyromage Ou o escudo Eu vou pegar o escudo Porque eu vou tentar ir pra uma build de raio Apesar de não fazer sentido nenhum Com essa build É uma coisa que você Não precisa atirar Você pode ficar parado só Ele atira sozinho Mentira O primeiro raio Ele é dependente A primeira Upgrade do raio Ele é dependente do seu tiro A cada duas balas Você atira um raio Só que depois Começa a ter Ah, cada um segundo Você atira um raio Tá ligado? Umas coisas boas assim Que eu não vou precisar ficar atirando Tipo esse Quando eu tô com o escudo ativo Ele atira um raio Ahn... Isso aqui vai ser muito bom Mas eu não vou pegar agora Eu vou pegar esse aqui Por enquanto Que aumenta o meu raio de visão Raio que eu parta Ó Chegou o segundo boss Ele é muito ruim Contra essa mina que eu tô usando Fala real Porque ele dá esse dash E eu também dou dash Então eu consigo só sair pro lado Bem tranquilamente aqui Ah, estourou meu escudo Man Eu não vi o bicho atrás da árvore Morreu já Cara, é muito ridícula essa build Pelo amor de Deus Eu ainda tô no nível 3 Agora É a hora de escolher alguma coisa Que vai ou nos ferrar Ou nos melhorar muito E nenhuma delas foi muito boa Tinha que ter vindo Ou a que melhora summon Nossa, velho Ai, aumenta o dano Do burning Do lightning Mas eu perco 50% Do bullet damage Nessas duas Eu perco 50% Do meu dano de bala Então minha faca E minha foice Ficariam pior Cara, que bosta, hein Eu acho que eu não vou pegar Nenhuma, velho Tá, eu vou pegar Move speed Pode ser, pode ser Daí eu não preciso Ficar usando o dash Tanto Eu uso o dash parado Ó, esse aqui O glare Ele broca Duas vezes mais rápido Então é uma vez A cada segundo, né Pá, pá, pá Agora sim eu começo A dar uns daninhos Com esse negócio Claro que a foice Ainda dá muito mais Eu achava que esse quadrado Em volta ficava só com o boss Mas pelo jeito ele fica Um determinado tempo Que é meio chato Porque eu queria Ir procurar os inimigos Ah, se tu encostar nele Você toma dano, tá Não é só que você não pode sair Hum, agora é uma parte do jogo Agora nos Nossa, quase que eu tomo um dano Sinistrico ali, hein Eu vou aumentar o glare É isso Quase que eu tomo um dano Sinistro Ainda bem que eu passei de level E quando você passa de level Você empurra Quem tá em volta de você Hum, basicamente nessa hora Começa a vir muito bicho Junto ao mesmo tempo Então é a hora Que você pega, tipo 6, 7 levels Em questão de 2 minutos Assim Ai, tomei Você viu Por que que eu não posso Ficar dando dash, mano Nossa, eu vou muito longe Eu acho que é dependente Do seu Move speed também Então agora que eu peguei Move speed bom Deixa eu pegar esse Big shot Que as coisas vão dar Muito mais dano Olha aí Tá dando quase 200 de dano A foice Será que eu consigo já Só ficar parado? É, é que tem o problema Desses bichinhos Que atiram de longe, né Isso é uma sacanagem Nossa, eu tô confundindo Meus projéteis Com os monstros Quase que eu tô mudando De graça Da minha própria arma ali De novo Salvo pelo level O que que eu posso Melhorar aqui Tem nada muito bom Não Bullet speed Vai me salvar Porque atira a bala Um pouco mais longe Tem menos chance Da bala pegar em mim mesmo, né É bom isso No começo Quando você tá com essa arma Ô, eu preciso de alguma coisa Pra diminuir Minha velocidade de ataque Seria muito bom pegar A skill de vida Que aumenta a sua vida O cogumelo do Mario, né Aumenta a sua vida Mas te deixa lerdão Mas não tá vindo Enquanto isso Piercing é ruim Pra essa arma Por quê? A parada dessa arma É quando a bala pega Ela explode E daí mata todo mundo Na área que você atirou Quando você tá com o piercing A bala simplesmente voa Pra trás E você Ela dá metade do dano só E não mata quase ninguém E explode lá pra trás, né Mata a galera que tá vindo lá atrás Mas não acho muito bom Pegar isso de regenerar a vida Que eu já tava Com uma vida faltando aqui Então É bom se garantir, né Opa Não tá rolando De eu ficar parado só, né Tá? Quase Não Eu perdi meu escudo Fazendo essa brincadeira aí O que eu falei O cogumelo do Mario Ah, legal, vai Só que eu vou ter que abrir Um caminho aqui Porque não Tá funcionando Tanto quanto eu gostaria Isso Depois É... Meu próximo level up É que vai demorar um tempo isso Da minha skill De dar o dash Eu consigo passar por dentro Dos monstros Sem tomar dano Cara, eu vou pegar o raio Não é a melhor coisa Mas como eu tô sempre Recarregando Ele pode funcionar Nossa senhora Tá perigoso isso aqui Eu precisava de speed Nas minhas coisas Na minha foice Cara, eu realmente Precisava de speed Tá bem dificinho isso Isso aqui vai me dar speed Quando eu tiver num nível maior Esse fantasma Eu só não gosto do barulho Que o fantasma faz É meio esquisito Parece que tá engolindo Alguma coisa Eu não sou muito fã não A gente vai abrindo caminho Pra um lado só Sempre A vida tá recuperando Enquanto isso Ai, fui pro lado errado O dash É foda Desar esse dash, mano Tu não tá acostumado Porque só esse bicho Tem isso no jogo inteiro Aê, sumo ataque speed Mais 50% Perfeito, mano Perfeito Agora sim Agora esse negócio Vai começar A atacar em volta Numa boa Acho que eu consigo Ficar parado Sem a... Não, mas eu vou me ajudar Atirando também, né Não tem porque eu não atirar Mas só pra mostrar Que eu consigo ficar parado Gostaria, na verdade Eu tenho um coração ali Pra eu pegar Electro bug também é um summon E vai dar mais dano E ela dá lightning Não diz a cada quanto tempo Mas, cara, é bom É bom Porque vai combar Com o meu summon, né E também é coisas Que eu não preciso atirar Pra dar certo Pô, cara Tá ficando perigoso isso aqui Tá ficando perigoso Mentira Por enquanto não tá ficando perigoso Agora vai começar a ficar Aqui, bateu 10 minutos Vai começar a vir Essas minhocas aqui Isso aqui me dá chance De dar refil na munição Desnecessário, cara Mas, acho que eu vou ter que pegar isso Piromancia Minhas balas Inflitem queimação Só que Não tem tanto problema Eu pegar isso Porque Tem uma habilidade Daquele negócio Que dá dano por segundo Que aplica todos os efeitos De bala Nos inimigos que Tomarem dano Desse negócio Então eles vão tomar Eu devia ter pego O tomo Não da velocidade Mas o da Dos elementos Se bem que ia perder 50% da É, não devia ter pego não Ia perder 50% Do meu ataque, mano Era muita coisa Não vale a pena arriscar Agora Se aquele momento Há um tempo atrás É quando eu recebia Toda a minha XP E ganhava level Agora é um momento Que eu demoro muito Pra upar Porque Vem pouco bicho Os bichos Estão mais fortes Eu tenho que dar Uma acostumada Ainda Vamos ver o que vem De legal Não quero piercing Podia vir essa Da sniper, hein Mano Eu gosto dessa aqui Mas enquanto isso Vamos de Divine Wrath E a gente pega Toda a XP Que já tinha aqui Antes Que essa é a parada Dessa build Ela deixa muito XP Pelo mapa Você tem que andar tudo Ainda bem que eu peguei O magnetismo lá, né Nossa Esses bichos Eles demoram demais Pra morrer Isso é um perigo Bom, vamos tentar Ah, óbvio, né Tem o boss aqui Deixa eu tentar matar ele Primeiro Capaz que ele me drope Alguma coisa boa Perdi meu escudo Merda Tá, eu vou atirar no boss É isso Ficar tentando arranjar Um bom ângulo Pra atirar nesse boss Que vai me ajudar, velho Summon damage Mais 15% Tá bom Apesar desse fantasma Tá sendo meio inútil agora Bom, ele dá um pouco de dano Uh Nossa Senhora Era pra eu ter tomado dano nessa, hein Morre, desgraça Ele tanca muito esse boss, velho Ai, tomei Espero que minha vida Recupere logo, logo Mas eu ouvi um barulhinho Dela recuperando Quando ela já tava cheia Não me agradou isso Calma Tá ficando um pouco mais fácil Caraca O boss não morre, velho Meu Tô com um de vida Tô com um de vida Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morri Merda Eu já cheguei mais Mano, eu cheguei a um minuto Que eu sabia Eu já não sei É possível É possível ganhar Eu só teria que ter ganhado As coisas certas antes Mano, eu ramelei demais Com a velocidade de ataque Enfim Mano, esse jogo é bem divertido Vale a pena pegar Baratinho Dá pra jogar bastante horas aí Tipo Vampire Survivors Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau E até mais